Lágrimas de sofrimento rolam dentro de mim Por alguém que não merece me ver sofrendo Assim vou mudar minha vida A partir desse momento vou ser forte e lutar Confiei em meu sofrimento Pois cansei de ser brinquedo em tuas mãos Dessa vez não vou mudar a minha opinião Me entreguei no teu jogo sem pensar em nada Foi tarde quando percebi minha atitude errada Triste quando alguém que você ama quer te enganar Com outro alguém que por acaso um dia já confiou tua amizade e te defendeu Mas entrego tudo isso nas mãos de Deus Eu jurei te amar por toda minha vida Meus sonhos perderam sentido Não tenho mais nada Pois aquele dia você era meu anjo protetor Mas me enganei quando resolvi te amar Eu errei Lágrimas de sofrimento rolam dentro de mim Por alguém que não merece me ver sofrendo Assim vou mudar minha vida A partir desse momento vou ser forte e lutar Confiei em meu sofrimento Pois cansei de ser brinquedo em tuas mãos Dessa vez não vou mudar a minha opinião Me entreguei no teu jogo sem pensar em nada Foi tarde quando percebi minha atitude errada Triste quando alguém que você ama quer te enganar Com outro alguém que por acaso um dia já confiou tua amizade e te defendeu Mas entrego tudo isso nas mãos de Deus Eu jurei te amar por toda minha vida Meus sonhos perderam sentido Não tenho mais nada Pois aquele dia você era meu anjo protetor Mas me enganei quando resolvi te amar Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei